Encontrar alguém Encontrar alguém Boa noite! Encontrar alguém Te dê amor Para alguém O que? Ação Ação A revolução A gente vai à luta Enconhece a dor Consideramos justa A outra O que? O que? O que? O que? O que? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que sabor pra quem bebe a sua água Já será doido para o cara 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 Já será doido para o cara